Fala galera, bem-vindos ao Hotel Mota-Fera do Cabe de Cor, né? Galera, por favor, tem vídeo com a Marina aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Marina só me traz sorte nesse canal. Galera, curte, dá like, entendeu? Comenta, segue o canal. Daqui no máximo 10 dias bate 4 milhões. Você já pensou no nosso vídeo de 4 milhões? Caraca! Porque todo milhão você me dá sorte, a gente faz. Então... No máximo 10 dias. O pessoal pode sugerir alguma coisa, ou algum... A gente podia fazer algum desafio, Marina. Algum desafio? Porque a gente nunca fez um desafio legal. Tá bom, eu toco. Fazer um desafio, Marina. Um desafio. Tipo, desafio de casal com torta na cara. Teu cheio de... A gente vai fazer um checklist de relacionamento. Que vocês amam. Se relacionar com alguém do trabalho. Eu já. Ah, eu já. Descobrir que tem um namorado interessado. Já. Já também. Eu também. É horrível. É. Visitar no sex shop. Já lá. Eu já. Eu tô pedindo explicações. Eu já. Eu já, assim, com amigas. Posso contar? Eu tava com a Alessandra Bross no telefone, em Nova York. E eu entrei dentro do sex shop. O meu coração pareceu pra optar. Parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Eu não tava. Jura? Jura. É muita ansiedade. Eu entrei dentro do sex shop. O meu coração começou a optar. Eu comecei a ver as coisas no sex shop. Tipo, eu fiquei nervosa pra quem sair. Sério? Juro. Parece que tá fazendo alguma coisa errada. E na verdade a gente não tá. Não. Eu tenho uma amiga minha que, na verdade, me apresentou uma mulher que é dona de um sex shop. Que eu tenho que casa também. Ela, tipo, leva uma mala com várias coisas. E faz, inclusive, uma palestrazinha. Aí eu já fiz, tipo, encontro com amigas. Tá legal. Aí as amigas trocam experiências. Preciso de uma mulher. É homem. Indica a tua mulher. Tá mal, eu passo contato. Aham. Aham. Quero. Apresentar um mês para uma amiga. Já apresentei. Não. Eu desejo felicidade pra todos eles. Receber uma declaração em lugar público. Aham. Acho que não. Não? Não. Mas você já fez declaração em lugar público? Também não. Soutinho. Não? Não. Já? Ah, já. Eu gosto de fazer discurso, assim, tipo, família e tal. Você faz? Aí eu sempre puxo os discursos. Eu sempre, tipo, fico esperando o que a gente faz, o que a gente celebra. Pegar o celular do namorado para ver as conversas. Já. Já pegou teu chá ainda, não é mesmo? Sim, até para ver se ia casar mesmo, né? Mas hoje em dia você não pega mais, não? Não. Hoje em dia não. Hoje em dia não pega. A carinha dele. Mas eu sei a senha dele. A senha? Ele sabe a mim e está tudo certo. Tipo, eu já descobri traição pelo celular. E aí, como é que ficou? Ai, terminei. Fiquei péssimo, acabava. Terminou na hora. Na hora. E eu nunca descobri traição não, mas peguei de algumas coisas também que eu não gostei. De outros. De outros. O Xandinho, o Xandinho nunca me deu trabalho não. Ele é... Não vou ficar fazendo muita propaganda do boy. Exatamente. Mas ele é... Já. Já, claro, gente. Também. E nunca, por que não? Cuidar do boy bêbado na balada. Já. Mas sempre o senhor é o que estou bêbado. Cuidar do boy bêbado na balada. Já, mas com... Agora que eu estou casada. Com o Xandinho, não. Nunca precisei dele, por que ele fica cuidando de mim. Ele fica, ah, amor, beber água, beber água, pai. A hora de beber um pouco. Ah, eu quero casar com a mãe. Eu preciso de abrir um carnet. O bem dele, o Xandinho, né? O bem dele. Não é o bem dele. Você cuida. É diferente. É o amor. Você fica... Você me apresenta... Você continua vivendo a vida muito bem. Só que sendo um que vem acompanhado. Olha! Eu preciso disso também. Cara, meu Deus. Obrigada com o brush, porque demorou para responder no WhatsApp. Não. Já. Normalmente é o contrário. Você que demora? Eu sou muito ruim, assim, com... Com o WhatsApp? Com o WhatsApp. Cara, eu sou muito enrolada, Matheus. Eu sou muito enrolada. Eu já te mandei alta o WhatsApp. Demora anos para responder. Eu sou muito enrolada com tudo, assim, tipo, igual a tudo. E aí, a resposta, assim, eu falo, ah, eu vou responder. Às vezes, a pessoa me manda uma mensagem. Aí eu falo, nossa, o fulano me mandou uma mensagem super bonita. Fiquei tão feliz, fiquei tão emocionada. Aí a pessoa fala, ah, é? Você respondeu o quê? Eu falei, pô, sim, eu não respondi. Caraca. Aí eu... Você é louca. A melhor coisa já lendo é responder. Eu me enrolo muito. Eu me enrolo muito. Essa era... É Xandinho também, meu anjo. O quê? É... Para! Ah, não, de noivado. Xandinho, onde você estava? Ele não tem meu irmão gay, não? Tem? Não, a gente só tem duas irmãs. Só tem dois cunhados. Se apaixonar pela pessoa errada. Já. Eu me apaixonar... Como é que é? Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém está tentando que eu estou sofrendo. Sem sentir que eu vejo os outros do seu lado. Como é que eu estou em uma tensão? Já. Eu já? Eu já? Já. Galera, antes de acabar esse vídeo, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Rumo aos 4 milhões, a bater 4 milhões, galera. Rumo aos 4 milhões. E seguinte, para o próximo vídeo que eu fizer com o Matheus, deixem aí nos comentários as perguntas que vocês querem também que eu responda. Então... Pode deixar qualquer uma. No próximo vídeo, eu vou responder as perguntas que vocês escolherem, tá? Boa. Sentir satisfação na cama para agradar o bote. Já. Já. Sentir atração por um homem bem mais velho. Já. Já. Discutir com a ex dele. Já. Não. Você nunca discutiu? Não. Nunca discutir com eles. Nenhuma. Inclusive, depois eu falo... Se eu estou no mesmo lugar, eu falo pra alguém. Se eu tenho algum amigo em comum, eu falo pra ela. Eu falo pra ela, sabe? Eu falo pra ela. Aí, você fala? É. Tipo, não gosto desse jeito. Ah, mas é porque hoje também você está casada. Você está de boa? É. É isso então, meu anjos. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.